Olá pessoal, isso aqui é um breve vídeo para mostrar para vocês a neve aqui no alto da montanha e está toda a família aqui ansiosa para ver a neve a primeira vez vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa pessoal e aqui já tem um pouco de neve ó a gente ainda nem desceu do carro e aí tá passando vários carros das pessoas aqui fazendo bonequinho de neve no capu do carro olha ali embaixo como tá branquinho olha o tanto de carro, tanto de pessoas para ver a neve aqui na ilha da madeira gente olha o tanto de carro olha que a neve e não tá tão frio gente achei que tá muito frio olha isso vou pegar aqui ó tô sem luva olha aqui que maravilha Pedro Paulo pega aí na neve põe a mãozinha na neve põe olha que a neve põe a mãozinha 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 E aí o Cauã tá ali dizendo que não tá sentindo a mão dela e não tá frio acredita E aí vocês vai dar para ver mas olha as nuvens aqui ó aqui as nuvens que 10 que que é bem no alto da montanha né então para ver as nuvens a neve minha gente olha isso que maravilha olha aqui a neve uou 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 gente tô sem toca aqui e aí o Jorge foi lá buscar uma outra blusa de frio para mim né umas proteção básica e uma toca e os meninos tá aqui brincando a pergunta que não quer calar deixa aí nos comentários será que essa água que tá passar aqui ó só que essa água tá fria gente olha a neve aqui na lateral gente eu tô aqui ó tô com esse casaquinho bem singelo aqui mas eu tô com duas calças e os meninos também tá com duas calças dois casacos e olha como que tá o Robson de camiseta de camiseta de camiseta de camisa mano comprido mas a camisa fina fininha não não tô entendendo aqui nesse goiano eu tô de brusa nos braços nas mãos gente agora sim agora tô bem protegida pode cair a neve que for que agora tá tranquilo aqui ó tem uma situação um pouco diferente as minhocas olha aqui as minhocas congeladas dentro da água olha aqui é tão frio que morreram congeladas é coisa da natureza né mas é uma coisa diferente né você vê aqui ó tá tudo mortas congeladas vocês podem ver ali atrás bem aqui ó tá as montanhas aqui do pico com mais neve ainda do que onde a gente está aqui ó o Robson tá aqui fazendo um boneco de neve gente olha isso olha lá fica bonito é isso que tá sendo feito um boneco de neve ó reunião aí gente aqui ficou pronto nosso boneco de neve claro que não ia deixar de fazer um boneco de neve né meu bem na foto da cenoura a gente fez uma folhinha verdinha aqui ó bonitinho também olha lá esse é o nosso esse é o nosso goiano na ilha da madeira nosso Olaf goiano na ilha da madeira direto do goiás é que a gente não aguentou ver o bichinho vem aqui despede do Olaf despede do Olaf que ele já tá menino vai ficar sozinho aqui gente até os meninos tá assim chuteado nossa mais um porque a gente leva ele mas é impossível tá aqui para as pessoas passar e ver ó passou um turista aqui ó veio tirar foto aqui do nosso Olaf olha ele lá é costume o pessoal subir aqui para ver a neve aqui nas serras e fazer um boneco no carro e nós fizemos o nosso olha que bonitinho tá sorrindo tá todo feliz e o cabelão estiloso nesse clima bem fresquinho e inesquecível para nossa família que é a primeira vez que a gente conheceu a neve e foi aqui nesse pedacinho do céu na ilha da madeira a gente encerra esse vídeo e pede para você se inscrever no nosso canal deixa seu like se você gostou desse vídeo e também compartilhe com outras pessoas para que possa ajudar a gente divulgar esse paraíso chamado ilha da madeira pessoal foi muito legal mesmo passeio nossas crianças divertiram muito e estão divertindo até agora ali atrás aqui no pico do orelho na ilha da madeira é isso aí até o próximo vídeo tá muito obrigado até a próxima aqui ó nosso amigo o Olaf nós vamos levando conosco fiquei dizendo que ele gosta de abraços quentinhos siga a gente também no instagram fique agora com esse vídeo que vai falar sobre o clima na ilha da madeira e também com esse outro vídeo que vai mostrar a festa da flor e do vinho madeira 2020 até a próxima